Muito bom dia amigos da TV Jornal, está no ar mais um Motores em Ação Ofertas, é isso mesmo. Você está em casa, vai conferir a partir de agora as melhores lojas, concessionárias, oportunidades para você comprar o seu carro, levar o super carrão para a sua garagem. Eu começo muito bem aqui na Service Shopping, loja de número 14 dentro do Shopping de Automólogos de Pernambuco Norte. Olha, coladinho com o centro de convenções, loja número 14, Service Shopping, 30 anos fazendo história para você. Telefone 2137-0014, vamos começar as ofertas? A gente começa muito bem com esse super carrão, olha, um Palio ELX 1.0, esse carro é 2009, é completíssimo, pintura metálica por 23.990. Liga agora, 2137-0014. Segunda oferta aqui da Service Shopping, um Peugeot 206, motor 1.4, Presence 2008, completíssimo, por 19.990. Terceira oferta é um Fiesta Hetz, motor 1.0, esse carro é 2008, completíssimo, nessa cor preta, 20.990. Corolla XEI 2006, completíssimo, automático, mais bancos em couro. Revisado por 29.990, é carro de luxo com precinho de popular. A loja 14, a Service Shopping, dentro do Shopping de Automólogos de Pernambuco Norte, olha, coladinho com o centro de convenções, é muito fácil. Vem correndo aproveitar as grandes ofertas, olha só, da Service Shopping Multimarcas. Bom dia a vocês aí de casa, eu estou no Shopping de Automólogos de Pernambuco, Olinda, eu estou ao lado dessa máquina, e ao lado dela está a Mix, a sua loja, que está em queima de ofertas. Para você, eu separei um Mix de ofertas, para você, vamos conferir? É São João, que tal um carrão com preço de carro popular? Que tal esse Astra 2010, completíssimo, flex 2.0, com roda esportiva, por apenas 31.990. Que tal esse Clio 2007, completo, completíssimo, com asber duplo, frente nova, por apenas 19.990. É o carro para você passar o sonjão com sua família. Olha o carro da sua família, uma ideia, 2007, por apenas 26.990. Ela é flex 1.4, completa, jogo de roda, banco em couro, é o carro que mais tem porta-objeto, que você pode imaginar. Vamos ligar, 21-37-0004. Olha o carro para você trabalhar, esse Voyage 1.6, completasso, trend, 2009, por apenas 29.990 reais. Eu estou esperando você ligar, vamos ligar, 21-37-0004. Muito bom dia, você está novamente aqui na Pernambuco Altos, a Pernambuco Altos de braço aberto pessoal, para você vir comprar seu carro hoje. Hoje, em clima de São João, baixamos todos os preços, ofertaças, queima de preços aqui na Pernambuco Altos, tá? Me endereço muito fácil, do ladinho do centro de convenções, tá? Primeira oferta para você sair de casa e vir para cá, comprar seu carro. Palio Economy 2010, completasso, 24.990. Próxima oferta, Fiesta 2008, também completasso, hoje aqui no queima de preços de São João da Pernambuco Altos, por 21-990. E agora essa oferta é para você que está procurando seu carro utilitário. Acabou de achar, Strada Adventre, cabine estendida, 1.8, 2010. Preço espetacular de R$ 36,990, por R$ 35,990. É isso aí, esse carro, esse carrão aqui, todo revisadinho, como todos os carros da Pernambuco Altos, trocamos óleo, filtro óleo, correia dentada, tensor de correia, por R$ 35,990. Gol 1.6, 2010, geração 5, R$ 28,990. Telefone 21-37-0002, 21-37-0002. Pernambuco Altos, uma loja pernambucana como você, vem para cá, São João da Pernambuco, vem para cá. Meu cumpadre, faça a carreira para o Shopping Automóvel de Pernambuco, aqui para a plaza, onde você fecha negócio hoje e leva essa máquina para casa, espia. Olha a vontade, olha, 2010 completo, gosta de sedã premium, completo, mais DVD. Esse carro custava R$ 27,990, mas hoje a gente joga na fogueira o preço e você paga R$ 25,990. Olha aí, R$ 25,990, liga 21-37-0006, o telefone aqui da plaza. Homem, tome tempo na sua vida e venha fechar negócio hoje, vai espiando. Tá lindo, você volta para casa hoje de Logan 2008, vai mostrando, Sandinho, olha. Tá lindo, é 1.6, completo com tudo que você imagina. O porta-malas deve caber em 5 ou 6 sacos de inhame e o preço custava R$ 24 mil, mas hoje na plaza você compra por R$ 21,990, quem disse que você vai para o arraia a pé? Vai nada, menino, olha, Corsa Joy, Corsa Hatch Joy, vai mostrando, Sandinho, 2009 completo. Esse carro custava R$ 25 mil, mas hoje você compra por R$ 22,990, 2007. Tá lindo, é flex, tem quatro portas, Fiesta Classic, com a direção hidráulica, travas elétrica e mais CD Play R$ 19,990. Esse carro custava R$ 23 mil, quer passear com a família, quer aproveitar o arraia, liga 21-37-0006, plaza, porque a nossa alegria é ver você voltando para casa de carro, homem. É contigo, André. Você está na loja Simpatia do Shopping do Automócio de Pernambuco Norte, a Shopping Car Multimarcas com o Grande Novaes, bom dia. Bom dia, André, e com muitas ofertas, é o queima de preço da Shopping Car. Aproveita e venha que você vai sair do carro com taxa nova e preços novos, venha conferir e sair daqui com o seu novo carro. Vamos lá para o primeiro carro. Fiesta Hatch, modelo novo, 2011, um carro novíssimo, completo de fábrica. Preço novo de R$ 28,990 por apenas, acredite, R$ 26,990. Olha aí, esse é o diferente, esse é o Siena, o carro mais querido do Brasil, Siena 2010, completo. Olha o preço desse carro, autorizado agora pelo patrão. Esse carro era R$ 28,990, acredite, R$ 2.010 por apenas, R$ 25,990. Olha a próxima oferta da Shopping Car, olha aí, anote e venha. Ford Car 2009, completo de R$ 21,990 por apenas, R$ 20,990. Olha a última grande oferta da Shopping Car, Costa Classic 2005, de R$ 15,990 por apenas, R$ 13,990. Eu, Fernando Novaes e toda a equipe da Shopping Car estamos aqui, lhe aguardando para você sair fácil, fácil com o seu carro da Shopping Car. 21-37-0012, liga agora. Bom dia a todos, estamos aqui na Nova Veículos, no Shopping Automóvel de Pernambuco, loja 18, telefone 21-37-0018, para mostrar grandes ofertas nesse sábado. Nossa primeira grande oferta, Vectra GT 2008, completo, para R$ 32,990. Venha e confira, no 21-37-0018. Nossa segunda grande oferta, Celta LT 2012, com apenas 3 mil quilômetros rodados, completo, só hoje R$ 25,990. Eu, Guilherme, estou aqui para lhe atender, no 21-37-0018. E nossa terceira grande oferta, New Fit 2009, mecânico, só hoje, para R$ 36,990. Ligue e confira, 21-37-0018. Nossa quarta grande oferta, Costa Classic Spirit 2005, completo, para R$ 17,990. A Nova Veículos fica no Shopping Automóvel de Pernambuco, ao lado do Centro Convenções. Nosso telefone é o 21-37-0018. Venha falar pessoalmente comigo, fazer sua proposta. Estamos aqui para lhe atender. Bom dia, amigo de casa, você que estava esperando as grandes ofertas da Shopping Car. Chegou a hora hoje para você comprar seu carro. Fiesta Sedan 1.6 2008, completíssimo, motor 1.6. Anunciei esse carro semana passada por R$ 24,990. Hoje eu vou fazer uma promoção para você comprar hoje aqui na Shopping Car. Esse Fiesta Sedan 1.6 completo, R$ 21.990. Segunda grande oferta da Shopping Car hoje, aqui nesse sabadaço de ofertas, Mille Fireflex 2006, com ar-condicionado e som, R$ 13.990. Costa Sedan Max 1.8 2005, com a direção, travas elétricas e alarme. Preço especial para você que quer sair com o seu Costa Sedan hoje aqui da Shopping Car. R$ 18.990. Quarta grande oferta de hoje da Shopping Car, Voyage 1.6, completíssimo, por apenas R$ 32.990. Aqui na Shopping Car, vem para cá, que tu vai sair com o teu carro daqui hoje. Financiamento tem 48 meses, com uma pequena entrada, você vem e sai com o carro hoje. Vem para cá que a gente está te aguardando aqui. Bom dia pessoal, sábado de oferta aqui na Montreal Automóveis, do Shopping Automóveis de Pernambuco Sul, com o telefone 3202-0012. Vamos lá? Minha primeira oferta de hoje, eu tenho esse Palio Celebreixo 2008, esse carro é completíssimo, eu faço nesse carro hoje R$ 20.990. Mais uma? Vamos lá? Eu tenho esse Siena ELX 1.0, esse carro é completinho, ELX, preço imperdível desse carro, eu vou fazer R$ 26.990. Mais uma? Eu tenho esse Polo Sedan 1.6, esse carro é completo, som, preço desse carro hoje, eu vou fazer nele R$ 32.990. Para finalizar, eu tenho esse C3 GLX 1.4, completíssimo, preço imperdível desse carro, eu vou fazer nele hoje R$ 19.990. Lembrando a você que Montreal Automóveis, fica aqui no Shopping Automóveis de Pernambuco Sul, com o telefone 3202-0012. 3202-0012. Vem para cá, estou te aguardando para fazer bons negócios. Vem para cá. Bom dia a vocês que estão em casa, estamos hoje aqui na Ponte Car, meu nome é Gustavo, estamos aqui para lhe mostrar as ofertas que nós temos. Começando hoje com esse Agile LTZ, motor 1.4 Flex, estamos ofertando ele por R$ 31.990. Preparamos também para vocês este Corolla XLI automático com bancos em couro, ele vem para R$ 33.990 apenas hoje. Estamos também com a terceira oferta, para você que precisa de um utilitário, uma estrada 2010, ela é completa gente, e só hoje estamos fazendo R$ 25.990. A quarta oferta do dia é um Cossa Rete 2007, ele é um veículo com ar-condicionado, trava elétrica, alarme, pelo preço que estava de R$ 22.490, e só hoje ele vai estar por R$ 19.990. Telefone da Ponte Car, 3202-0019. Venham, liguem, tirem qualquer dúvida, que podemos fazer a melhor parcela que caiba no seu bolso. Você está na Marolinda Veículos, corre, vem aproveitar as grandes ofertas aqui na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Bairro Novo. O telefone é muito fácil, 32494412, liga agora. Vamos começar? Você quer ver as promoções? Então vamos começar com esse super carrão. Mostra aí, Alessandro. Olha só que carrão, é uma Picasso GLX 1.6, flex, é um carrão completíssimo. E o precinho, R$ 24.990. Agora é um Celta Spirit, motor 1.0, quatro portas, esse carro é flex, é 2011, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, R$ 22.990. Marolinda Veículos, 32494412, um Clio Hats Campus, motor 1.0, esse carro é flex, é 2009, também, gente, é um carro completíssimo para você. R$ 21.490. Vamos agora para a última grande promoção. É um Palio Weekend HLX, motor 1.8, esse carro é flex, é 2006. Você leva esse super carrão para casa por R$ 22.990, aqui da Marolinda Veículos. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1622, o telefone 32494412, aqui no Bairro Novo. Corre, vem comprar o seu super carrão aqui, na Marolinda Veículos. Começa agora para você um show de ofertas aqui, da loja do seu coração. Olha só, nossos vendedores estão aqui, e todo a pleno vapor esperando por você. Faça seu cadastro online com a Desbrave Veículos, 3445-3006. Agora, nossas ofertas estão sensacionais para você. Olha só que carro maravilhoso. O Siena, olha, o Siena Fire 2004, completíssimo de tudo, por R$ 15.800. E com uma novidade boa, nós podemos dividir a sua entrada no cartão de crédito em até 48 meses. Olha só, uma EcoSport 2007 XLS, completíssimo, R$ 26.900. Ora, olha, sensacional oferta, o Fiesta Classe 1.6, 2010, completíssimo de tudo, única proprietária, R$ 25.900. Olha o banco de couro que esse carro tem, chama-se, amigo, um Sentra. Um carro de custo-benefício sensacional para você. Olha a mala desse carro, uma mala grande, uma mala versátil, um carro impecável para você. E o preço desse Sentra que você está vendo aqui, amigo, Siena Gata, que está presente também, R$ 32.800, amigo. Uma Kombi Furgão 2012, esse carro tem apenas 5.900 quilômetros rodados, um carro super novo para você. R$ 36.900. Liga para a gente, 3445-3006. Desbrave Veículos, a loja do seu coração. Como sempre, Carlos traz todas as manhãs de sábado para você que está assistindo o Motores e Ação Ofertas, as melhores ofertas aqui da sua concessionária padrão e qualidade, Hyundai Kua. Bom dia, Carlos. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo ótimo. Endereço e telefone? A Hyundai fica aqui na Avenida Mascarina e Moraes, uma dezenove e vinte. O telefone é fácil, é o 3015-5000. 3015-5000 é muito fácil, anota, liga, liga agora. Vamos começar as ofertas? Vamos começar aqui com essa X35 2011, completíssima, por apenas R$ 82.990. Temos essa Tucson GL Automática 2010, novíssima, você está vendo aí, por apenas R$ 48.990. A terceira oferta é esse i30 automático também, por apenas R$ 50.990. A última grande oferta é esse Corolla XEI automático 2010, por apenas R$ 56.990. Hoje, sábado, até que horas, plantão de vendas? Até as 17 horas. Até as 17 horas, aguardando você. Então não perde tempo, hein? Corre, vem aproveitar. Carlos, obrigada. Até a semana que vem com mais ofertas. Obrigado, Andréa. E nós vamos encerrando nosso programa desejando a você, olha, um excelente final de semana, de muito amor, de muita luz, de bons negócios. E você sabe, tem um encontro marcado conosco todas as manhãs de sábado, aqui, na telinha da TV Jornal. Estou aguardando você. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.